Traçando a minha história, na trilha não desandei Moleque, muito veneno na vida amarga já paguei Derrubei um abad de rei nas batalhas que já travei Moro onde o cavaco chora e afloro os fora da lei O pouco que conquistei foi através de muita luta Muito pra incomodar um abad de filha da... Proteção eu peço, Deus pai que sempre guia Minha mente pra que haja com muita sabedoria na cidade fria Fábrica de marginal que te oferece diversão, exploração sexual Especado capital, dinheiro cumpro amor Jack seduz criança através do computador Conheço a dor da saudade e da solidão Vi o homem virar vilão perante a necessidade Presenciei pastores vendendo a salvação Onde a mão da mentira fecha os olhos da verdade Tristezas vem, vida se vão Ambição, maldade no olhar Almas que queimam no fogo da perdição Como é possível ter sonhos nesse lugar? Verdade amarga na estrada da dor Inadireto ódio a te visitar Coração, depósito de rancor Mas o monstro criou, famílias irão chorar Devastada, levada no vendaval Mais um corpo no chão Coberto com lençol não vai viver Pra poder ver quanto vale o nascer do sol Inocente na mira, traíra, trutas e treta Morte com leque, choque, cordão de prata e bombeta Estrada e treta, escada de sangue, quem vai subir? Qual preço que se paga pra várias portas se abrir? Não deixe o matigulir, nem a maré te levar Medos que vão emergir, sonhos vão naufragar No desafio não se intrigar E o mar sombrio atravessar Quando sorri, quando a lágrima cair E a noite escura parece não acabar Mas vim aqui pra lutar, não desisti Acreditar no novo dia a cada sol que raiar Pra sonhar com uma paz por aqui Piro então que reze andaló Beijo, 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 beijo na maló Pra sonhar com uma paz Pra sonhar com uma paz por aqui Piro então que reze andaló Beijo, beijo, beijo na maló Só Piro então que reze andaló Traçando a minha história, na trilha não desandei Moleque, muito veneno na vida amarga já paguei Derrubei uma pá de rei nas batalhas que já travei Moro de um cavaco, chora e aflora os fora da lei O pouco que conquistei foi através de muita luta Muito pra incomodar uma pá de filha da Proteção eu peço, Deus Pai que sempre guia Minha mente pra que haja com muita sabedoria Na cidade fria Fábrica de marginal que te oferece diversão Exploração sexual Especado capital, dinheiro cumpra o amor Jack seduz criança através do computador Conheço a dor da salta